O processo de curadoria que a gente fez agora para o festival, para essa edição do Sirrasco, um TV show, ela partiu um pouco do que a gente já fazia antes com as seletivas, no sentido de que não é a gente que escolhe exatamente quem é que vai tocar, mas a gente coloca curadores, programadores de festivais, outros profissionais que trabalham em outros lugares, em outros festivais, que além de poder selecionar quem é que se dar notas e selecionar quem tocou aqui e quem ainda vai tocar, pudessem também conhecer um pouco mais da música paraense contemporânea, que é o que está em pauta aqui. Foram mais de 70 inscrições e essas pessoas todas, a gente escolheu um de cada região, escolhemos duas pessoas do Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, para que pudesse, além de dar nota e colaborar com essa curadoria, também pudessem conhecer essa diversidade da música que eu acho que ficou muito boa, muito plural, ficou muito evidente. Tudo que vocês estão vendo agora no Sirrasco, no TV show, na verdade, faz parte de um processo que a gente construiu há muito tempo, uma linguagem que a gente conseguiu ter, tanto com os programadores, como com os artistas, com a característica, com a identidade do festival, e eles todos puderam entender o que é isso e colaborar com essa edição do Sirrasco no TV show.